Eu sou o Rodrão, nós estamos aqui na Queda Livre em Boituva, e agora ó, olha quem é minha vítima aqui. Rafael, cadê o Rafael? Estou escondido aqui atrás do balcão, não vai ter jeito não. E aí, você está na roubada, seus amigos já saltaram, você vai saltar também. Agora demorou, agora é nóis. Já está ficando escondido atrás do balcão, que já era agora. Vamos aí, vamos aí. Preparado aí para brincadeira? Preparado, com certeza. Vamos chegar aí, vamos fazer um treino. Vamos fazer coragem de maluco, olha só quem vai pilotando. Beleza, pertenimento geral aqui mesmo. Feliz juiz. Não maluco, mano. Só quem nadar não, porra. E aí, Rafael, o moleque é para baixo, olha lá. O moleque é para fora ali, isso daqui é só metade do caminho. Ah, vai dar o máximo. Vamos mais, vamos mais. Vamos, vamos lá, Rafael. Vamos lá, Rafael. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.